Bom, o projeto Canção dos Bichos surgiu em 2014, é um projeto do DENIT realizado pela Gestão Ambiental da Duplicação da BR-116392 e ele é uma junção dos programas realizados pela nossa gestão, Educação Ambiental, Comunicação e os projetos ligados de fauna e flora. Através dessa conexão, desse trabalho conjunto desses programas, a gente pôde transformar essas informações técnicas em arte, em música, em rock. Espero que vocês gostem. Sem tocar em suas faixas, vi cruzar a rodovia. Travessou com segurança, era tudo o que queria. Foi de um lado ao outro, bem ali no Passa Fauna, sem molhar as suas patas, ou sujar a sua calda. Estava tudo alagado, então usou a passarela, levando as suas crias. Nunca vi coisa tão bela, vejo as pegadas, vejo os rastros, vejo os bichos com alegria. Vão cruzando, passa a fauna, toda noite em pleno dia. Vejo as pegadas, vejo os rastros, vejo os bichos com alegria. Vão cruzando, passa a fauna, sem tocar na rodovia. O furão passou correndo, o tatu vem logo atrás. O gamba ficou cheirando o rastro de um outro animal. Tem o sorro e o mão pelada, vi até um gato do mato. Passa um filho e roedor.